Oi, Caleb, boa tarde pra você, ótima quinta-feira pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Balanço Geral. É hora de falar de esporte, é hora de falar de futebol e que a sua quinta-feira aí do outro lado seja tão legal, seja tão bacana quanto tá sendo a quinta-feira da torcida do Brusque. É porque ontem o Brusque garantiu lugar, depois de 28 anos, tá de volta à final do Campeonato Catarinense. Ontem ficou no 0x0 contra o Juventus de Jaraguá do Sul, jogando no Augusto Bauer, mas como venceu a primeira partida por 3x2, com a vantagem que tinha o Brusque, carimbou o passaporte pra pegar a Chapecoense, que ontem venceu o Criciúma nos pênaltis, jogando lá no estádio Heriberto Wilson. Parabéns ao Brusque, porque vem numa sequência muito bacana, numa sequência de títulos, de conquistas, uma sequência realmente de trabalho, tá só colhendo tudo aquilo que plantou. Agora o Brusque fica na espera da definição da data pra encarar a Chape e seguir aí na luta, né? Pinta, chega até com pinta de favorito na briga pelo título do bicampeonato de Santa Catarina. Parabéns ao Brusque e parabéns a esse cara, o Gerson Testoni, que depois do jogo resumiu um pouquinho da trajetória dele, uma trajetória, eu diria assim, muito rápida até chegar a essa final do Campeonato Catarinense. Fala aí, Gerson. Pra mim é uma emoção muito grande, né? Eu acho que a gente trabalha muito pra isso. Há dois anos atrás eu trabalhava na base, com todas as dificuldades, né? E hoje ter uma oportunidade de chegar na final de estadual, de ter conquistado a Copa Santa Catarina, uma recopa, eu não, né? O grupo e chegar na final de estadual é gratificante, emocionante. E nesses momentos a gente nem pensa muito na carreira, a gente pensa mais no objetivo alcançado da pressão, da dificuldade. Parabéns ao Brusque, parabéns ao Gercinho, a torcida, a diretoria, porque realmente é uma conquista muito importante de um time que está em ascensão no futebol de Santa Catarina. A gente fala também do duelo do rebaixamento, é porque o Concórdia bateu o Atlético Tubarão pelo placar de 2x1, voltou a vencer o Atlético Tubarão, com isso o Tubarão está rebaixado, vai jogar a Série B do Campeonato Catarinense, enquanto o Concórdia, o Galo do Oeste, segue na primeira divisão do Campeonato Estadual. Essa partida aconteceu ontem lá no estádio Domingos Machado de Lima, no oeste do estado de Santa Catarina, na cidade de Concórdia.